Olá, estou aqui com uma mulher, maranhense, mas tenho certeza que é cearense de coração. É musa do carnaval do Rio de Janeiro, Milady Mihaly. Tudo bom? Tudo bom, Márcia. Que bom estar aqui com você. Que bom. Eu adoro, acompanho, estava falando aqui nos bastidores o quão eu sou fã da sua postura, do seu trabalho e ela é um espelho, né, sua mulher? Como é que é ser musa do carnaval, assim, como é que foi esse convite? Ai, nossa, já era um sonho antigo e quando eu recebi esse convite, eu tenho dois amigos que são incríveis, que trabalham na Grande Rio há muitos anos e eles vivem me estimulando, me instigando a ter aí esse atrevimento em representar esse rebolado, maranhense, esse jeito bem, né, que a gente ama a dança no carnaval. E esse ano eu acabei, né, eu falei, acho que esse ano é o ano de ousar mais e de acreditar que vai dar certo. E eu aceitei o convite esse ano, a Grande Rio é uma escola que eu super admiro, acredito que são 30 anos, muito bem construídos e eu me senti muito em casa, eles têm uma maneira familiar de nos receber e eu gosto de me sentir assim, fazer parte, ver de fato. E eu tô muito feliz com o convite, tenho certeza que o público vai adorar. Quero saber detalhes, figurino, tudo, acessórios, adereços, quem que pensou, como é que você pensou. Nossa, tá tudo muito lindo. No primeiro momento a escola me deu algumas opções e aí a gente foi trabalhando, construindo aí esse figurino. Esse figurino muito bonito, que no final de tudo eles resolveram colocar o nome da minha fantasia digital Influência. Que é representando tudo aquilo que eu faço hoje com muito fervor, né, que é esse mundo virtual. Você se encontrou nisso? Eu me encontrei. Porque empresária de moda, né, teve loja e tudo. Isso, como é que loucura, né? Foi exatamente o mercado da moda e hoje em dia tá muito fast food, então a gente tem que tá buscando, tem que tá antenada. Como é esse figurino? Quem é que tá criando? O que é que tá utilizando? Nossa, gente, eles são muito criativos, né? Você viaja na maionese junto com os profissionais que trabalham diretamente com esses figurinos. O meu figurino, basicamente, que não diz básico, ele é muito futurista, é muito moderno. Então assim, o bucho já vai vir com aquela ponta mais direcionada, bem digital. E aí eles colocaram um costeiro que vai vir muito forte, com aquelas penas gigantes, pra dar aquele glamour. Mas o bordado, o top, a sandália, tudo muito moderno. E aí escolheram um tom mais puxado pro escuro, exatamente, pra dar aquele destaque maior. Pra constatar, eles falam que tem que dar um contraste com o chão da Sapucaí. Então tá sendo tudo muito bem estudado e pensado pra o público curtir. É a primeira vez na Sapucaí? É a minha primeira vez. Essa é boa. É, mas é muito loucura, né? E a cabeça, vai ter algum... É, vai ter... Eles estão fazendo uma construção com umas cores aí do... Pensando no iPhone e tudo. Então vai vir muito moderno, não vai vir muito... Não vai vir tradicional como as outras musas que vêm, né? Aquela coisa toda. Mas coroa mesmo. Eles estão construindo algo pra remeter aí a esse mundo moderno da internet. E o samba tá no pé? O samba tá no pé. O samba tá no pé e eu tô aí realmente dando uma limpada nos braços, porque tem uma leveza, né? O samba carioca, elas têm muito classe. A mão dança junto com o corpo inteiro. É, você sempre gostou de dança, né? Isso. Assim, te acompanho também com a Mirella, núcleo, direto. Ai, maravilhosa. Verdade. Mas sempre gostou. Sempre amei. O começo de toda a minha criatividade, entrar nesse mundo artístico, de maneira geral, começou com a dança. Então, assim, a dança, ela faz parte de tudo que eu mais amo fazer. Gente, eu rodo, rodo, mas a dança eu nunca largo, né? Sempre volto um pouquinho, porque eu tenho realmente uma paixão e eu acredito que eu vá passar toda essa energia, essa vontade de realmente representar essa categoria de dançar, dessa performática, dessa dançarina, né? De alma, é a nossa picaína. Olhando, assim, para muitos anos atrás, ou até mesmo para a tua adolescência, para a tua infância, imaginou isso para você? O que eu estou levando para o público? Isso tem mudado muito a minha cabeça, tem mudado muito a minha casa também, o meu filho tem uma visão totalmente diferente, hoje mesmo pequeno.